A minha preocupação hoje é com os cartões de crédito. Eu estava vendo essa semana uma pessoa que me mandou um informe de um cartão de crédito de uma determinada pessoa para dizer, deputado, olhe os juros absurdos que cobram. Pude observar que os juros, por exemplo, de 12 meses de um cartão de crédito no país, em um grande banco, no Brasil também só tem 5, 6 bancos agora, então chega a 536% ao ano. Vejam o absurdo. Nós precisamos fazer com que a nossa lei 14.690 seja cumprida e no máximo os cartões de crédito, mesmo num país que nós temos uma baixa inflação, mesmo num país que a taxa de Selic é 10,75% ou 10,5% como queiram, nós não podemos ter os bancos lucrando mais do que 100%, porque, volto a dizer, é um escárnio, é um desrespeito, é um atentado contra a classe mais baixa no Brasil, ou mesmo a classe média, ou então todos aqueles que não conseguem pagar o seu cartão de crédito em dia, que ficam lamentavelmente escravizados por esse sistema triste, por esse sistema capitalista selvagem, que infelizmente levam a população a empobrecer cada dia mais.